O que que o Davi fez aqui? Bagunçou! Bagunçou! E o que que vocês estão fazendo aqui? Assim também! Que lindo esse desenho! Passa aqui pra mim, Bruninha! Olha só que linda! A ovelhinha e o Davi! E o Davi tá fazendo o que, Bruna? Ele tá arrumando a cama dele! Isso! Vamos cantar com ele! Então, por que me faz contente? Eu vou guardar os brinquedos! Quem aqui gosta de guardar os brinquedos? Você gosta, Bruna? Muito bem! Você também, né? O que que temos aqui? O que que o Davi tá fazendo aqui? Arrumando! Arrumando! Mas que desenho! Olha só como tá ficando bonito! Agora sim! Tudo organizado, né? Gosto de ajudar Porque ele faz contente! Eu vou guardar a harpa! Vamos ficar sorridente! Vamos escutando? Sim! As ondas do mar! Olha só! Vamos lá! Vamos com o Davi e a sua ovelhinha! A ovelhinha de Davi! Para o fundo do mar! Para o fundo do mar! Para o fundo do mar! Que lindo! Que desenhos mais lindos! Cristo fez os peixes todos a nadar! Até o fundo do mar! Olha só! Peixes grandes e pequenos! Peixinhos coloridos! Deixa eu ver seu peixinho colorido, Benjamim! Nossa! Que lindo! Obrigada, ovelhinha de Davi! É muito bom fazer essas atividades em família! Até o fundo vão! Vejam como brincam bem! Cuidado eles estão! Tchau! Tchau!